Fala 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 Vai balançando, 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 balançando. E eu, e eu. Tu postura bem de cantor, minha gata tá me secando. Tá comendo com os olhos, quando eu vou chegar chegando. Tu postura bem de cantor, minha gata tá me secando. Tá comendo com os olhos, quando eu vou chegar chegando. Na humildade mesmo. Fala. Posso beijar sua boca? Pode. Pode? Segue Deve Gostoso Lassen Pro Lassen Lotília Beleza Para essa La evaluation Lassen Pelo Temos que Vou mejar minha boca, me levar pra cama, vem tirar minha roupa